Pessoas me perguntam frequentemente se uma dieta crudívora vegana tem proteína o suficiente. Bom, 70% dos animais da natureza são crudívoros veganos, 100% são veganos. Proteína o suficiente? Pergunta para um gorila de 260 quilos que levantando duas toneladas se tem proteína o suficiente. Olá, eu sou o telespectador do site Saúde Legal, Eduardo Guaraça, para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre um assunto tão questionado e tão simples, na verdade, numa dieta crua, numa dieta vegana, em qualquer tipo de dieta, mas principalmente para veganos. Proteína vegetal. Bom, quais são as proteínas vegetais? E na verdade, nesse vídeo eu vou enfatizar as proteínas vegetais mais baratas que temos. Vamos lá? Então, aqui eu dividi as fontes mais ricas de proteína e mais acessíveis em relação a serem fáceis de ser comprados no comércio aqui no Brasil, assim como pelo seu preço e a categoria de alimentos. Aqui, a primeira categoria, nós temos as oleaginosas. Na verdade, aqui só tem, das oleaginosas, nós só temos sementes, já que as castanhas, são geralmente as castanhas de nozes, são geralmente bem mais caras. Então, o mais barato, eu acho que você consegue encontrar uma castanha de um dia, é 40 e poucos reais por quilo, dependendo do lugar, pode chegar até 130, 140, Algumas delas como pecã, macadâmia, pistache, então eu decidi nem incluir aqui. Então, nas oleaginosas que temos aqui, nós temos a Sheer, que dependendo do local, ela não é tão barata assim. Mas, nas zonas cereais de São Paulo, eu acho que eu já comprei até 10 reais por quilo, acho que talvez até 5 reais por quilo. O melhor que eu já comprei, é realmente muito barato. Mas, em vários lugares através do Brasil, pode chegar até 40 reais por quilo. Mas, é uma fonte bem fácil de encontrar, e dependendo do local, barata hoje em dia, então eu resolvi incluir. Aqui a gente tem linhaça marrom, que é geralmente a oleaginosas mais barata que a gente tem. Na zona cereais de São Paulo, acho que pode chegar a bater 7, 6 reais por quilo. Aqui a gente também tem girinho branco, sem casta, gira em torno de 13 a 20 reais por quilo, dependendo de onde você estiver. Então, pode não ser tão barato assim. Aqui a gente tem a semente de girassol, que na zona cerealista chega a bater 10 reais por quilo. Mas, dependendo de onde for, pode bater mais, tipo 19. Mas, ainda é uma semente de fácil acesso e relativamente barata. Então, as oleaginosas, elas têm uma quantidade considerável de proteína. Um perfil aminoacídico mais completo. Mas, elas ainda são muito gordurosas também. É uma gordura boa, obviamente. Mas, não podemos, não devemos visar a bater a proteína toda só delas, principalmente pela quantidade de gordura. Aqui a gente tem os grãos ou os cereais. Os grãos e cereais tendem a ser relativamente baratos. Eu vou ter os dois que são mais gostosos e isentos de glúten. No caso da cevadinha, ela tem glúten. No caso da aveia, ela não tem. Só se for processada com outros ingredientes que tenham glúten. Entretanto, as pouquíssimas vezes que eu testei a cevadinha, ela não faz sentido como o trigo germinado. O trigo germinado, realmente, é... Você sente o glúten. Glú, em inglês, é cola. Então, você sente, realmente, ela te colando por dentro. A proteína principal do trigo é o glúten. Então, aqui a gente tem a aveia e a cevadinha. A aveia é uma das principais fontes de proteína numa dieta vegetal barata e bem proteica para um grão. Eu acho que gira em torno de 14% de proteína, o resto de carboidrato e uma pequena porção de lipídios. E o último grão que a gente mostra aqui é o milho. O milho fresco é um grão que pode ser consumido facilmente. A gente tem um vídeo aqui no canal mostrando sobre como consumir milho cru. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastre para a mala direta do site do blog, se cadastre no canal do YouTube, se cadastre no nosso Instagram, dá um like na fanpage do Facebook, mas bota lá ver primeiro para você receber todas as nossas atualizações, em vez de só algumas delas. Além disso, fica ligado aos nossos cursos palhares e retiros ao longo do ano. Nossos seis livros já publicados, principalmente se você gostou desse vídeo, tem interesse em relação à proteína, detalhes para esportes e em relação de nutrientes para atletas, sugiro fortemente o livro Vegan Fitness, Receitas do Atleta Natural, o único livro que eu conheço de receitas de atletas, receitas para atletas no mundo, crudívoros veganos, enfatizando receitas hiperproteicas e devidamente combinadas, sem óleo, sem nada industrializado. Além disso, tem o nosso curso Vegan Fitness, Receitas do Atleta Vegano, que são com receitas cozidas no vapor, levemente cozidas no vapor, receitas hiperproteicas, para alcançar as pessoas que ainda comem comida cozida, alcançar as pessoas que estão longe do veganismo, para alcançar até mesmo as pessoas que ainda estão numa transição para o crudivorismo, que querem fazer isso para a família, querem pelo menos comer alguma coisa cozida no final de semana, ou qualquer coisa do gênero, cheio de receitas muito legais, e tudo na forma higienista, sem farinha, sem azeite, sem nada industrializado. Se você quiser mais ver sobre o curso, entra lá no nosso site, tem na parte lateral já o link direto para comprar, ou no Cursos Online, você vai ver detalhes sobre o curso. E nossos dois retiros agora, aqui em Saquarena, no meio do ano, em julho, o primeiro retiro vai ser com o Oberon, o segundo vai ser o Fluminário Cormê, só comigo, cinco dias seguidos, hospedado aqui dentro do Espaço de Saúde Frugal, cheio de árvores frutíferas, horta orgânica, e muita e muita comida crua, frugívora, natural, vida da terra, muita coisa orgânica. Então, vem aprender com a gente, vem fazer uma imersão e realmente aprender como, de forma fácil, prática, mudar o seu estilo de vida. e aí e aí e aí e aí e aí